Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui na nossa Escola Municipal de Gestão do Legislativo da Câmara de Vereadores de Campos, a Emugli. A gente está dando sequência aos nossos estudos hoje, na nossa plataforma de estudos online, dando continuidade ao curso de introdução à informática, curso à distância, que a gente está trabalhando com vocês para melhorar a qualificação de todos. Hoje a gente vai estar dando sequência aos estudos da lição que trata do Windows 7, a gente vai estar na parte 3 dessa lição, a utilização básica do Windows 7. A gente vai estar vendo hoje uma demonstração bem prática que aborda os conceitos e a utilização do painel de controle, assim como de toda a parte de personalização do próprio Windows, a gente vai trabalhar com os temas, os temas que a gente pode estar trabalhando, melhorando, modificando, que é a parte visual do Windows 7. E todas as funcionalidades de gerenciamento do computador que são aplicadas e a gente utiliza lá no painel de controle. Então a gente vai estar agora partindo para a demonstração. Então pessoal, só continuando e relembrando um pouquinho a um tópico que eu falei na aula passada, por exemplo, aqui a gente acabou de fazer a inicialização do Windows, e na aula passada a gente fez uma inicialização com um sistema que não tinha dois usuários. Agora eu estou simulando, eu tenho dois usuários no meu Windows, então quando ele inicializa o sistema operacional, ele me dá a opção de eu selecionar qual usuário eu quero entrar naquele momento. Então eu tenho dois usuários aqui, eu não tenho senha para nenhum dos dois, mas se eu tivesse colocado a senha, o usuário que eu clicasse aqui para entrar no sistema, ele ia pedir que eu colocasse uma senha, ou seja, isso dá mais segurança ao sistema. Mas aqui no caso eu tenho dois usuários, eu vou escolher qual é o usuário que eu quero, lembrando que cada usuário criado no Windows que a gente conseguir acessar, esse usuário tem um perfil próprio dele, igual a gente já falou. Então eu vou clicar aqui no usuário Emugli, para eu poder acessar o Windows e a gente começar todo o processo de demonstração da utilização do painel de controle e da personalização dos temas e da área de trabalho. A gente vê aí que está no final do processo de inicialização, ele vai me mostrando aqui os ícones de notificação, dizendo que eu tenho atualizações disponíveis aqui no meu Windows para poder fazer, os ícones de acesso à rede, controle de volume de som, que eu consigo aumentar ou diminuir o volume do fone de ouvido, dos alto-falantes, da gravação do microfone, todos estão aqui. Então a gente vai estar começando a olhar agora o painel de controle. O que é o painel de controle do Windows? O próprio nome já faz a referência, a funcionalidade e o objetivo que esse sistema tem. O painel de controle vai permitir eu entrar em diversas opções que vão fazer todo o controle e gerenciamento do Windows. Todas as configurações que eu quiser fazer, todas as alterações que eu quiser fazer, tudo que eu precisar modificar no meu Windows, eu consigo acessar através do meu painel de controle. Para eu acessar, clicando no botão iniciar aqui do meu menu, e eu tenho acesso aqui do lado direito ao meu painel de controle. Então basta eu clicar, que ele vai carregar o painel de controle do meu Windows. Algumas maneiras de visualização do painel de controle. Da maneira que ele está mostrando aqui agora, ele está agrupando por categorias. Então eu tenho aqui, por exemplo, a categoria Sistema e Segurança. Se eu clicar no Sistema e Segurança, eu vou acessar as opções que eu tenho em Sistema e Segurança. Sempre que eu clicar e entrar em uma dessas categorias, ou em uma dessas opções, para voltar, eu posso clicar aqui na seta para a esquerda, eu posso clicar aqui na minha barra de endereços, diretamente no painel de controle, que ele volta. Novamente eu vou entrar aqui no Sistema e Segurança. E eu consigo alternar entre as categorias diretamente aqui do lado esquerdo. Então eu estou na categoria Sistema e Segurança. Se eu quiser ir para a categoria Rede, Internet, ou para a categoria Programas, eu não preciso ir no painel de controle, no principal, ou voltar. Basta eu vir aqui direto e clicar nos programas, que eu vou diretamente para a categoria Programas. Então eu quero voltar agora no tópico principal do painel de controle. Está ok, estou aqui. Então essa é a primeira visualização que a gente pode ter do painel de controle. Ou seja, eu visualizo as categorias. Sistema e Segurança é uma categoria. Redes e Internet, Hardware e Sons, Programas, Contas de Usuários, Segurança Familiar, Aparência e Personalização, Relógio, Idiomas e Região, e Facilidade de Acesso. Essas são as categorias que eu tenho. E dentro dessas categorias eu tenho as opções que eu vou estar executando. Eu também posso modificar a exibição aqui da minha tela. Então eu tenho aqui, exibir por, está a categoria. Eu posso clicar aqui e selecionar ícones grandes. Quando eu seleciono ícones grandes, automaticamente ele pega todas as opções que tem dentro de todas as categorias e me coloca na tela. Eu vou maximizar aqui agora a minha janela, para a gente ficar uma visualização melhor. Então está aqui, ou seja, ele me mostrou tudo o que tem dentro das categorias e coloca para eu poder acessar aqui diretamente. Tenho aqui a barra de rolagem, uma barra de rolagem vertical para eu poder descer. E eu tenho uma outra visualização que é ícones pequenos. Também só vai me mostrar todas as listagens de tudo o que tem nas categorias, de uma maneira com ícones menores, para poder caber melhor na minha tela. Eu vou restaurar a minha janela e vou voltar à opção de visualização por categoria. Ok. Categoria Sistema e Segurança. Nessa categoria, eu tenho a Central de Ações, Firewall do Windows, Sistema, Windows Update, Opções de Energia, Backup e Restauração, Windows Anytime Upgrade e Ferramentas Administrativas. Na Central de Ações, basta eu clicar para eu poder entrar. Ela vai estar me mostrando algumas mensagens do próprio sistema. Então, o que o próprio Windows detecta a nível de atualização, de segurança, e ele me mostra essas informações e essas mensagens com algumas ações que eu devo fazer. Por exemplo, ele me diz aqui, proteção contra spyware e software indesejado é importante. Ele está me dizendo que o Windows Defender está desatualizado. Então, a minha própria Central de Ações, ela me dá essa mensagem. O Windows Defender é como se fosse o antivírus que o próprio Windows tem. Então, ele oferece isso para mim. E aí, ele já detecta que ele está desatualizado e me dá a opção de atualizar. Então, se a minha máquina está conectada na internet, eu basta vir aqui agora, clicar no atualizar agora, que o meu Windows Defender vai ser atualizado automaticamente. Proteção contra antivírus. Ou seja, por mais que ele tenha o Windows Defender, ele está me dando uma informação que o meu computador não tem um programa antivírus instalado. Realmente, não tem instalado aqui um programa antivírus. Isso é importante ter. Tem diversas opções de antivírus gratuitos na internet que a gente pode estar utilizando, como por exemplo, o AVG, o Avast, o Avira. São antivírus gratuitos e de boa qualidade que a gente pode estar instalando aqui. Mais para frente, a gente vai gravar uma videoaula, a gente vai estar disponibilizando aí um tutorial passo a passo de como vocês poderão fazer para baixar o antivírus na internet e instalar. A gente vai estar aí dentro de uma aula mostrando como fazer isso. É importantíssimo ter um antivírus na sua máquina. Então, na central de ações, ele vai estar me mostrando todas essas mensagens do próprio sistema. questão de restaurar um estado anterior, pontos de recuperação. Isso aqui é muito útil. Por exemplo, eu vou instalar um programa. É interessante, antes de eu fazer a instalação de um programa, eu criar um ponto de restauração. O que é isso? É como se eu criasse uma cópia da inicialização e das configurações daquele sistema antes de instalar um programa. Se, após a instalação do programa, o meu computador der algum problema no meu sistema, eu consigo restaurar naquele ponto que eu criei antes da instalação para evitar o problema, digamos assim. Então, dentro da central de ações, eu consigo visualizar essas mensagens e fazer algumas opções, algumas ações, por exemplo, atualizações que o próprio Windows precise. Vamos voltar aqui para o sistema de segurança. Firewall do Windows. O que é um firewall? Firewall é um programa que filtra o tráfego de rede da nossa máquina. Então, se nós temos um computador que está na internet, eu tenho acesso à internet, esse computador está em rede. A internet é uma rede. Então, quando a gente está conectado na internet, nós estamos conectados em uma rede e eu tenho aí um tráfego de dados, eu tenho informações que estão trafegando da internet para o meu computador e do meu computador para a internet. O firewall é um programa que filtra essa informação, ele filtra esse dado que está trafegando, está vindo da internet e está indo para a internet. E ele evita com que programas e dados indesejados entrem no nosso computador ou saiam do nosso computador. Então, o firewall funciona como um filtro. Então, é importantíssimo o firewall estar sempre habilitado. Então, a gente tem condições aqui do lado esquerdo, quando eu entro no firewall do Windows, de ativar o meu firewall, ativar ou desativar o meu firewall do Windows. Está aqui a opção. Eu consigo trabalhar algumas configurações, eu consigo trabalhar configurações avançadas. Isso aqui é interessante para fazer, mexer em configurações avançadas. Alguém que tenha um conhecimento mais aprofundado sobre as questões das redes, sobre as questões dos aplicativos que podem ou não acessar alguma coisa. Mas é importantíssimo sempre ativar o firewall do seu Windows. Se ele não estiver ativado, o seu próprio Windows vai te dar uma mensagem. E aí, é interessante a gente vir aqui na opção sistema de segurança firewall do Windows e ativar esse programa de proteção. Vou voltar para sistemas. O sistema, o próprio nome já está me mostrando, ele vai me informar, vai me dar informação sobre o meu sistema em geral. O Windows 7 Professional é o que eu estou utilizando. O meu sistema, o que que tem. Ou seja, o meu sistema operacional é um sistema operacional de 32 bits ou de 64 bits. Nome do computador. Se está trabalhando em rede. Então, algumas configurações, informações mais detalhadas a nível do hardware da minha máquina. Então, aqui ele vai me dar todas essas opções. Gerenciador de dispositivos. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar informações a nível dos dispositivos físicos do hardware que eu tenho nessa máquina. Então, ele vai estar sempre me dando essas informações e essas notificações. Então, ele abre o meu gerenciador de dispositivos, onde eu tenho acesso aos adaptadores, aos equipamentos físicos, ao hardware da minha máquina, para eu poder verificar se tem algum problema. Por exemplo, eu tenho aqui outros dispositivos, eu tenho um dispositivo desconhecido. Ou seja, possivelmente algum hardware da minha máquina que não está funcionando bem, por causa da falta de um programa que tenha o controle desse hardware. Então, eu consigo visualizar aqui o que tem na minha máquina e o que pode ter problema, o que eu preciso modificar. Às vezes, eu tenho que trocar o driver de uma placa de vídeo para fazer com que essa placa de vídeo trabalhe melhor. O que é o driver? Driver é o programa que controla o hardware da máquina. Então, eu tenho uma placa de vídeo, o driver é o programa que vem na placa de vídeo, que eu instalo no meu Windows, para que o Windows consiga controlar o hardware da máquina. Digamos que é como se fosse um tradutor daquela placa para o meu sistema. Então, eu vou fechar aqui para a gente voltar. Então, o meu Windows Update, aqui, o Windows Update, ele vai trabalhar toda a parte de atualização do meu sistema operacional. Então, quando eu clico no Windows Update, eu tenho acesso a informações sobre as atualizações do Windows. Então, ele está me dando uma mensagem aqui, dizendo que eu tenho atualizações para poder baixar e instalar na minha máquina. Então, é importantíssimo que o Windows faça essas atualizações sempre. Por quê? Porque, muitas vezes, correções de problemas, correções de falhas de segurança do nosso Windows, são feitas através do Windows Update. Agora, um detalhe. As atualizações da Microsoft, as atualizações do Windows Update, elas só são eficazes mesmo e eficientes para o sistema operacional que é original. O sistema operacional que é pirata, ele até faz algumas atualizações, porém, ele deixa de fazer outras e pode dar problema. Tipo, aquela mensagem que aparece informando que o seu software é pirata. Ele detecta aquilo quando ele tenta fazer uma atualização e a Microsoft verifica lá que o serial, o número de série do Windows que você está utilizando, é o número de série pirata. Então, a gente faz isso aqui dentro do Windows Update, ele faz essas configurações, eu consigo alterar as configurações. Eu consigo alterar as configurações, se eu vou permitir ou não fazer essa atualização, se ela vai ser automática, se o Windows vai detectar que tem atualização e permitir que eu escolha instalá-las ou não, que eu escolha instalar quais as atualizações eu quero. Então, eu consigo trabalhar todas essas configurações aqui do lado esquerdo e até procurar atualizações disponíveis. Então, agora vamos voltar de novo no sistema de segurança. Opções de energia. Opções de energia é muito trabalhado a nível, principalmente para notebooks. Ele me permite controlar as informações de energia do meu hardware. Eu consigo personalizar se eu quero, por exemplo, depois de um determinado tempo, fazer com que a minha máquina desligue o disco, desligue o monitor, mas mantenha a informação na memória para poder economizar energia. Então, eu consigo trabalhar isso. É equilibrado, eu consigo trabalhar com a economia de energia. Eu consigo criar um planejamento de energia para mim. Então, quando eu clico aqui, eu consigo modificar essas configurações. Eu posso salvar as minhas configurações de energia. Então, eu vou avançando aqui, eu consigo trabalhar isso e personalizar. Eu consigo escolher funções dos botões, tempo para desligar a parte de vídeo. Aqui eu altero as configurações do meu plano de energia. Eu estou utilizando o equilibrado. Então, eu consigo clicar aqui e alterar essas configurações de energia. Onde eu vou, por exemplo, desligar o vídeo. Depois de quantos minutos inativos? Há 5 minutos sem mexer na minha máquina, o meu vídeo desliga. Então, eu consigo trabalhar todas essas configurações aqui. Deixa eu voltar. Lá para as opções do sistema de segurança. Backup e restauração. Ferramentas importantes. O backup é para eu fazer a cópia de segurança dos meus arquivos. Então, eu consigo fazer cópia de todos os arquivos que eu tenho aqui para poder guardar aquilo de forma segura. E se eu tiver algum problema, eu consigo restaurar aquele backup feito. Eu consigo criar uma imagem do sistema. Criar um disco de reparação. No caso, se eu tiver um problema no meu Windows, eu consigo reparar a inicialização, muitas vezes, com esse disco. É uma ferramenta que técnicos utilizam bastante. O Windows Anytime Upgrade. É para eu ter mais recursos com as edições do Windows 7. Ferramentas administrativas. As ferramentas administrativas são ferramentas que são importantes, principalmente para quem trabalha com a gerência do próprio computador. Tem informações, tem aplicações aqui dentro. O técnico que utiliza bastante para configurar, o pessoal que trabalha mais a fundo. Mas a gente tem aqui, eu posso agendar determinadas tarefas, eu posso configurar o sistema, eu posso criar diretivas de segurança local, dizendo o que pode ser acessado ou não. Trabalho com gerenciamento de impressão, gerenciamento do meu computador, eu consigo gerenciar discos, mexer com formatação, tamanho de partições, serviços que estão ativos na memória, ou seja, quais os programas que estão sendo inicializados. Eu consigo definir aqueles que eu quero que inicialize automaticamente, aqueles que eu quero trabalhar a inicialização de maneira manual. Tudo aqui dentro de ferramentas administrativas. Trabalhar o monitor de desempenho da minha máquina. Então, são ferramentas mais técnicas do que a utilização comum nossa, de usuário simples. Bom, a gente fechou toda essa parte do sistema de segurança. Vamos voltar aqui para o painel de controle principal. Rede e internet. Eu tenho acesso às informações sobre compartilhamento dos arquivos das minhas pastas na minha rede. Grupo doméstico é o grupo de rede na qual eu vou estar com a minha máquina conectada. Então, se eu estou em um escritório, eu crio uma rede no meu escritório, eu vou dar um nome para aquela rede e todos os computadores vão estar no mesmo grupo de trabalho para que eles consigam trocar a informação. Então, eu defino isso, qual é o grupo. As opções de internet, ou seja, qual é a página inicial, os complementos de navegação, o histórico de navegação, se eu quero excluir os cookies, eu consigo trabalhar tudo isso aqui dentro da parte de redes e internet. Hardware e Sons, aqui eu consigo trabalhar, adicionar ou remover impressoras, ou seja, as impressoras que eu quero utilizar no meu sistema. Eu posso ter várias impressoras, eu consigo fazer toda a configuração delas aqui. Então, toda vez que eu tenho uma impressora, eu preciso fazer a instalação dela inicialmente para que ela possa ficar apta a ser utilizada dentro do meu Windows. Então, eu consigo fazer as configurações delas aqui. Reprodução automática. Eu vou configurar a reprodução automática para, por exemplo, a hora que eu colocar um drive de DVD ou um CD, eu quero que automaticamente ele leia aquele drive, ele leia aquele conteúdo, sim ou não. Então, eu habilito ou não aqui. A mesma coisa um pendrive. Eu quero espetar um pendrive e quero que automaticamente o pendrive seja aberto. Eu também configuro isso tudo aqui nas opções da reprodução automática. Vou cancelar. som, eu faço ajustes ao som do meu sistema. Eu gerencio os dispositivos de áudio, as minhas placas, a minha placa de som, a placa de som que eu tenho no meu sistema. Eu configuro as questões de volumes, todos aqui. A opção de energia também aparece aqui em hardware e sons, igualmente lá na parte de sistema de segurança. vídeo, eu faço as configurações do meu vídeo aqui, a nível de resolução, facilidade de leitura na tela, ou seja, qual o tamanho que ele vai ficar, se eu quero aumentar, ampliar os meus ícones e as minhas janelas, calibração de cor, se eu quero mexer na intensidade de cor das minhas janelas, definir resolução, tudo isso eu consigo trabalhar aqui nas opções de vídeo. E aqui eu tenho o Windows Mobility Center, que eu vou definir configurações de mobilidade, que eu posso estar utilizando para poder fazer apresentações, entre outras. programas, vou voltar aqui na painel de controle principal, programas, aqui é onde eu entro para poder remover um determinado programa instalado, adicionar outros programas, adicionar programas do próprio Windows, por exemplo, o Windows 7 tem lá jogos, então eu quero que me habilite o jogo xadrez, ele não está no momento habilitado. Se eu vier aqui, iniciar todos os programas, aqui, jogos, eu tenho quais os jogos aqui, eu tenho explorador de jogos, eu não tenho xadrez, não tenho paciência, não tenho campo minado, que são aqueles jogos padrões que vêm no Windows, eu quero que habilite esses jogos, então eu venho nos programas padrão do Windows, ou ativar ou desativar recursos do Windows, clico aqui, ele vai me dar a opção de eu vou lá e marco aquilo que eu quero que seja adicionado, e aí o Windows atualiza e adiciona aquelas opções, aqueles recursos. Ou desinstalar programas, eu quero desinstalar um programa que eu já instalei aqui anteriormente, eu venho aqui, ele vai ter uma lista desses programas instalados, basta eu clicar no programa e clicar na opção de desinstalar, e aí eu removo aquele programa do meu sistema. Então, ele é bem intuitivo também, a nível dessa utilização da categoria programas. Contas de usuários e segurança, eu vou estar trabalhando criar contas, definir contas, o que que é, ou seja, aqui são os usuários, eu entro aqui em contas, usuário, eu posso, ou seja, eu tenho aqui a conta Emugle, eu posso criar uma senha para essa conta, esse usuário que eu estou utilizando aqui agora, ele não é um usuário de administrador, então ele não tem condições de criar novas contas. Mas se eu quisesse, eu teria que, eu logaria aqui agora, utilizando o usuário administrador, eu teria condições de criar novas contas, definir os perfis dessa conta. Mas aqui, do usuário que eu tenho, eu consigo, por exemplo, alterar a imagem. Essa imagem que aparece aqui, eu poderia colocar uma foto, ou uma outra imagem qualquer, clicando aqui no alterar imagem. E aí, eu seleciono aqui, qual a imagem que eu quero que apareça, dando ok, posso procurar imagens, se eu tiver uma fotografia, quiser selecionar essa fotografia, eu consigo trabalhar tudo aqui. Nessas opções de contas. Deixa eu voltar para... Controle dos pais, aqui é importante, né? Criança que mexe no computador, pode ter acesso a coisas indevidas. Então, eu entro aqui no controle dos pais, e eu posso definir uma série de controles, que os pais vão estar definindo ou não, o que os filhos podem fazer, como horários, sites que eles vão acessar, tudo isso eu vou conseguir trabalhar aqui dentro de controle dos pais. Então, eu vou selecionar qual o usuário que eu tenho, óbvio que, por exemplo, eu vou criar um usuário para a criança que utiliza essa máquina. Então, eu vou selecionar o usuário dessa criança, o usuário dele, para poder aplicar aquelas configurações em cima daquele usuário que utiliza, né? Porque, por exemplo, o meu usuário, eu não quero restringir algumas coisas, e quero restringir para outros usuários, para os usuários, por exemplo, dos meus filhos, digamos assim. E aí, eu vou em cima das contas que eles utilizam, e vou aplicar todas aquelas configurações e restrições que eu quero aqui. Então, basta mexer aqui que a gente encontra todas as opções mais detalhadamente. Card Space, é a parte de informação usada para fazer login em serviços online, conectados diretamente na internet, aqui que trabalha com credenciais de Windows. Vou dar uma passada rápida para seguir adiante em outros pontos mais importantes aqui agora. Aparência e personalização, é o próprio nome, eu vou trabalhar a personalização da minha área de trabalho, personalização dos temas, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vídeo, é a mesma coisa que nós já vimos em outra categoria, também trabalha, eu configuro resolução de tela, configuro cor. Gadgets da área de trabalho, isso aqui também nós vimos na aula passada, que trata aqui de eu adicionar aplicações que ficam diretamente na minha área de trabalho. Personalizar, barras de tarefas e o meu menu iniciar, eu consigo mudar a cor, adicionar programas, fazer uma série de coisas. Central de facilidades, na central de facilidades eu posso utilizar lupa, utilizar narração para deficiente visual, por exemplo, eu posso trabalhar com teclado virtual, eu utilizo uma ferramenta que é a ferramenta de voz que tem, o problema é que essa ferramenta de voz geralmente é utilizada só com inglês. Vamos voltar aqui. As opções de pasta, eu consigo trabalhar, mostrar arquivos ocultos ou não, modificar o ícone daquela pasta, eu consigo mexer todas as implementações aqui, de exibição da pasta, o que eu quero que seja mostrada, caminho completo, mostrar pastas e unidades ocultas, está aqui, eu habilito ou não, então tudo isso eu faço aqui. E fonte é o tipo de letra, é a lista dos tipos de letras que existem no meu Windows, para eu poder utilizar em uma digitação de texto, por exemplo, qual a fonte que eu quero utilizar. Relógio, idioma e região, ele está me mostrando, para eu fazer alterações e configurações na data e na hora, região e idioma, se eu quiser alterar o símbolo monetário, por exemplo, o formato da data, o formato do meu layout, que vai estar utilizando, por padrão, e ao Brasil, o dia da semana, o primeiro dia da semana, então são configurações regionais, que nós podemos fazer, configurações do meu próprio teclado, se eu tenho um teclado que ele tem tecla cedilha, então ele é um padrão brasileiro, ou ele não tem tecla cedilha, então eu tenho que configurar ele de uma maneira, para poder fazer o cedilha, com combinação de teclas, então eu faço tudo aqui, nessa região e idioma. E a última opção aqui, facilidade de acesso, que o próprio Windows, vai trabalhar, uma configuração também, como se fosse uma acessibilidade, igual a opção, que a gente acabou de ver agora há pouco. Então com isso, a gente praticamente fechou, rapidamente, toda a utilização do painel de controle, e vamos ver agora, a parte de personalização dos temas, eu vou fechar aqui, e a gente entra na questão, da personalização do meu Windows, como que eu posso fazer isso? Imagina que eu tenho aqui, na minha área de trabalho, eu tenho aqui o meu papel de parede, o meu pano de fundo, que é essa logomarca do Windows aqui, eu tenho a minha barra de tarefas, com um determinado formato, uma determinada cor, quando eu abro, um determinado aplicativo, vou abrir aqui, por exemplo, a calculadora, eu tenho, um padrão de cor, para cada aplicação, a caixa, o tipo da letra, a cor, tudo isso, e isso está definido no meu tema, e eu consigo personalizar isso, para poder modificar, a aparência do meu Windows, eu consigo modificar as cores, modificar o tipo da letra, modificar a imagem, que está aqui no fundo, tudo isso, quando eu venho na opção, de personalizar o meu Windows, para acessar essa opção, botão direito, em qualquer lugar, da minha área de trabalho, personalizar, eu consigo acessar, está aqui, as opções de personalização, um outro formato, é lá pelo painel de controle, que a gente acabou, de visualizar agora há pouco, eu entro no painel de controle, eu tenho lá, uma função, aonde eu vou, em aparência, e personalização, e eu consigo, entrar nessa mesma parte, de configurações, dos temas, então, vamos aqui, diretamente, o botão direito, personalizar, e aí, eu tenho aqui, alguns temas, pré-definidos, do próprio Windows, então, eu tenho temas, do Aero, que a gente chama, então, eu tenho aqui, o Windows 7, que é esse, que eu estou, estou utilizando, nesse momento, eu posso mudar, para o tema, arquitetura, e aí, automaticamente, ele já vai me mudar, o pano de fundo, ou seja, eu utilizei o arquitetura, vou fechar aqui, a gente viu, que ele já trocou, a imagem de fundo, como ele tem, várias imagens, de tempos em tempos, ele troca, essa imagem de fundo, ele, não tem muita modificação, a nível de, de janelas aqui, nem de fontes, nem de nada, observa, que o próprio ícone, da minha lixeira, está um pouquinho, diferente, botão direito, botão direito, personalizar, eu consigo, novamente, mudar, pegar um outro tema, qualquer, que já tem aqui, pré-definido, eu consigo, é, o Windows 7, básico, por exemplo, o Windows clássico, esse, esse clássico, ele vai, permitir, com que o meu Windows 7, se pareça, com versões anteriores, do Windows, como por exemplo, com o Windows XP, e aí, ele volta, a se parecer, com o antigo Windows XP, até o menu iniciar, o botão iniciar aqui, modificou, a minha barra, modificou, então, ele está aparecendo, aquela opção antiga, do Windows XP, o menu, o acesso, o ponto de partida, todos os programas, seja, o meu menu, ele deu uma modificada, então, tudo isso, eu trabalho aqui, nessa parte, de personalizar, então, eu posso pegar aqui, agora, e definir um outro, plano de fundo, então, eu posso clicar aqui, eu posso personalizar, a cor das minhas janelas, clicando aqui, eu posso personalizar, os sons, clicando aqui, eu posso colocar, ou não, proteção de tela, o que é proteção de tela, imagina que eu estou, utilizando a minha máquina, e parei de utilizar, e saio, para que não fique na tela, e alguém tenha, condições de vir aqui, e mexer, eu habilito a proteção de tela, e posso colocar, até uma senha, ele, parei de utilizar, ele vai contar um tempo, que eu vou definir, e depois, ele entra, naquela proteção de tela, vou clicar aqui, para a gente ver, aí, eu tenho aqui, eu vou escolher, eu vou selecionar, uma proteção de tela aqui, nessa listagem, vou mandar aplicar, e aí, eu consigo configurar, um tempo aqui, qualquer, para que ele possa, entrar naquela proteção de tela, eu posso trabalhar, o contraste, dentro do meu Windows, ou seja, vou botar aqui, preto em alto, preto em alto, contraste, utilizando o preto, em alto contraste, ele modifica bastante, a minha tela, ainda está, inclusive no padrão clássico, no padrão, antigo do Windows, mesmo com cores diferentes, vou voltar aqui, para o Windows 7, básico, então, a gente consegue, trabalhar várias, personalizações, aqui, nessa parte, das configurações, dos temas, então, eu tenho temas, pré-definidos, eu posso modificar, esses temas, e na medida, que eu modifico, ele vai estar, aparecendo aqui, e eu posso, salvar esses temas, basta o que aparecer aqui, eu clicar com o botão direito, e ele vai me dar, a opção de salvar, eu posso pegar, qualquer imagem, que eu tiver, para poder colocar, como meu plano de fundo, por exemplo, eu vou pegar aqui, uma imagem, como se fosse uma foto, aqui na pasta imagens, eu tenho, amostras, então, eu tenho aqui, amostra de imagens, e aí, eu vou mudar, eu vou mudar, a visualização, para ficar, para eu olhar aqui, ícones grandes, eu quero, que a minha, meu pano de fundo, do meu índice, chegue assim, seja essa imagem, aqui, do deserto, imagino, que uma foto, da minha família, vou clicar, com o botão, de direito, sobre essa imagem, e eu tenho aqui, definir como plano de fundo, da área de trabalho, ao clicar aqui, ele já, modificou, o plano de fundo, aqui, do meu Windows, e aí, eu posso trabalhar, toda essa parte, de personalização, se eu vier aqui, agora, na opção, personalizar, eu já tenho aqui, está vendo, à medida que eu, só de adicionar, o pano de fundo, eu já comecei, a criar um tema, para mim, e aí, eu posso alterar, ícones da área de trabalho, alterar ponteiros do mouse, a imagem da minha conta, eu posso personalizar, várias coisas, e eu venho aqui, agora, na opção, salvar tema, boto o nome, tema 1, e vou dar o salvar, então, eu já tenho, o meu tema, pré-definido aqui, então, por mais que eu volte, aqui agora, no tema Windows 7, que ele trocou, eu tenho lá, aquela opção minha, salva, basta eu clicar novamente, que vai voltar, e aí, eu fecho, e aí, está aqui, aquela personalização, que eu começo a trabalhar, no meu Windows, bom, e, com isso, a gente está chegando, ao final, dessa, dessa explicação, de hoje, a gente deu uma olhada, aí, em algumas funções, do painel de controle, do nosso curso, Windows 7 básico, a gente viu, também, alguma coisa, da personalização, agora, é praticar, pratiquem, testem, brinquem, qualquer dúvidas, entrem em contato, com a gente, pela plataforma, nossa online, lá, e a gente vai estar, respondendo vocês, aí, durante o curso, aí, bons estudos, aí, e aquele abraço.